Ah, 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 ah Aham, ah, ah, ah Pete, pete Tudo, ah, 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 ah Tudo, ah, ah, ah Tudo, ah, ah Pete, pete Quente, retimo envolvente Coração valente J3T, sou sabido, esse é chapatete É quente, sou louco, entendi Que não é uma de rosa, é sabido da gente Ritmo envolvente, coração valente Sou inassuscidade de tirar dente É quente, só os loucos entendem Que não é um mar de rosa essa vida da gente Isso eu conheço bem Quem é de verdade ou de mentira Conhece a fama, né? Não conhece um drama, mas é mané Parasita não arruma nada Esse é o lema de todas quebradas Sempre é recuída e afurada Em Miami só com as mais gada Viz por onde tá nessa parada É com aqui na ver a molecada Quente, ritmo envolvente, coração valente Sampa, capital, periço, chapa quente É quente, sou os loucos, entende Que não é o mar de rosa, é sábio da gente Ritmo envolvente, coração valente Sou inassustidade de tirar dente É quente, sou os loucos, entende Que não é o mar de rosa, é sábio da gente Isso eu conheço bem Sorriso, mas sou cara fechada Só eu conheço minha caminhada Peri a pele, mas não a alma Fundei meu som, um dia uma palma Caminhei de a pé pra minha coroa Contei meu sonho, sobre a garoa Sobre a garoa Quente, ritmo envolvente, coração valente Sou inassustidade de tirar dente É quente, sou os loucos, entende Que não é o mar de rosa, é sábio da gente Ritmo envolvente, coração valente Sampa, capital, periço, chapa quente É quente, sou os loucos, entende Que não é o mar de rosa, é sábio da gente Póóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Tchau, tchau